Se tu não tá ligado, eu vou te passar visão DJ Kainan, caralho, o moleque é bolatão GF Design, o bruxo das artes Sozinho não fico não Gostei de me apegar Fica só que é melhor se me apaixonar Que tá uma beijosa, tô não focado em maçã Aproveita que essa é mais uma dar Gostei de me apegar Fica só que é melhor se me apaixonar Que tá uma beijosa, tô não focado em maçã Gostei de me apegar Gostei de me apegar Tô tacando piro, são nas mena do baile do Ai caralho, porra Ai caralho, porra, não vai lhe do DJ Bill Tá lotado de cachorra Ai caralho, porra Ai caralho, porra, não vai lhe do DJ Bill Tá lotado de cachorra Tá lotado de cachorra Vai sentar de novo Vai sentar de novo, te foda o neném Fumou mais um bolso Já convocou as faixas Pra subir o bolso Que não é palma que tu vai sentar Que não é palma que tu vai fuder Já piquei a de 20 pra nós emprasar Foda essa foda que é sem trofecer São quem embora Se apaixonando a trafita Que droga, tire com a gente Os cria da palma te deixe a montar de bebida Fudê, fudê, fudê Fudê, fudê, fudê E não senta pro trafique Enquanto eu aperto Eu sou de favela Mas ando sempre arrumado Minha casa não é na sul Mas o barraco é confortável Sempre levo e arrasto Sempre levo e arrasto Vai na parede, na sua história Eu sou de favela Mas ando sempre arrumado Minha casa não é na sul Mas o barraco é confortável Sempre levo e arrasto Sempre levo e arrasto Fala pra ela, só sabe Essa é só foto Ela acha que nós dois demora Porque nós fica direto Vou ter que passar a visão Que ela é só meu peitice É só um lance Sem romance, só papilé É só um lance Sem romance, só papilé É só um lance Sem romance, só talentice É só um lance Sem romance, só papilé É só um lance Sem romance, só papilé Que dica aí no caralho O moleque é pulatão Tchau, tchau E aí Obrigado.